Aproveitando esse gancho seu aí da formação antiga que o pessoal, né, que se atentou e tal os sucessos das, a gente sabe que os sucessos da banda são marcantes não sai da cabeça de jeito nenhum e até hoje, mas até hoje os fãs pedem músicas das antigas Olha, é a parte gostosa do show, é Tem prefeituras que eu vou tocar eu já cheguei a tocar em prefeituras em casas de shows também, mas eu falo prefeituras que são shows maiores, com estrutura muito maior aí o prefeito chega aqui olha, já antes eu tô contratando vocês, mas pelo amor de Deus, me traz o repertório de antigamente, não me vem pra cá tocar essas músicas novas que eu não quero, eu quero as músicas antigas, porque desde a voo nós fomos abençoados nós não estouramos uma nem duas nós tivemos mais de 25 músicas que tocaram, que o povo canta tá na ponta da língua, né nós temos condições, no nosso show a gente toca tipo, até 60 ou 70% somente de músicas nossas olha isso e são elas que o pessoal gosta, né exato eu chego aqui amor, por favor não desliga o telefone o que pensa que eu sou se não sou o que pensou me libera não insista vai viver um novo amor é isso que tava certa em duvidar em suas saídinhas com DJ Gilmar e você toda safadinha fingindo de mocinha com DJ considerado a detonar eu juro você vai pagar vem soca, soca, soca vem soca, soca, soca vem soca, soca soca nela neném é bom demais agora toma que toma toma, toma, toma toma que toma, toma é rubi na vida o som faz a pedra e vem pra cá rubi na vida o som faz a pedra e vem pra cá estou sozinho sem você do meu lado sei que não é destino